Olá pessoal, sou Juliano Garavalha, professor da área de Bebidas e Enologia dos cursos de Gastronomia e Tecnologia em Alimentos da UFCSPA. Com relação a esse período de coronavírus, de pano em vinho que estamos vivendo no momento, muitas pessoas têm questionado sobre o possível efeito do consumo moderado de vinhos e outras bebidas alcoólicas, mas principalmente vinhos, e o combate ou controle contra a infecção e até os sintomas coronavírus. A partir de toda a biografia científica que temos no momento, não existe nenhuma relação científica comprovada entre o consumo moderado de vinhos e o combate à infecção com o novo coronavírus, que é o assunto do momento dessa pandemia que a gente está vivendo. Claro, já se sabe que o vinho, pela sua composição, pela sua característica, tem vários componentes que têm uma ação benéfica à saúde, principalmente no controle de doenças cardiovasculares. Então, se sabe basicamente que os componentes que vão ter, principalmente os vinhos tintos, que são ricos em, principalmente os componentes que vão dar cor, que são os chamados polifenóis, esses componentes podem ter uma ação benéfica à saúde, eles podem ter uma ação anti-inflamatória, antioxidante, dentre outros outros efeitos já relatados. Nessas moléculas, então, se fala bastante no resveratrol, que é muito contrário nos vinhos tintos. Mas, com relação ao coronavírus, não se tem nenhuma relação positiva, vamos dizer assim, entre o consumo moderado de vinhos, principalmente vinhos tintos, e o combate à infecção ou até os próprios sintomas que a virose vai dar às pessoas que forem contaminadas pelo vírus. Então, na verdade, o melhor remédio, a melhor estratégia de controle é seguir os que o sistema de saúde tem recomendado, as pessoas ficarem em casa e manterem nesse período de quarentena em casa. Claro, que para poder fazer com que a gente tenha uma melhor, vamos dizer assim, aproveitar ao máximo esse período que a gente está de quarentena, fazendo home office, nada melhor do que um bom vinho. Então, a gente tem várias e várias empresas, tanto algumas importadoras de vinho, os consumidores, os produtores nacionais também tem fazendo muito teleentrega, tem vários sites, a gente pode fazer pedidos diretamente de casa, receber em casa, e a gente consegue aproveitar todo esse período da melhor forma possível. Então, frisando bem, não se tem nenhuma comprovação do efeito do consumo de vinhos, principalmente vinhos tintos, e o controle com coronavírus. Se sabe, outros efeitos, mas esse efeito ainda não foi confirmado, certo?